E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Workbox. Eu tô essa semana de novo aqui com o Gabriel Fares. E aí! E a gente vai falar hoje sobre o processo de modelagem dele. A gente tem aqui na tela o processo de desenvolvimento um pouco da modelagem do Gabriel. Gabriel, eu vi aqui que você tem o Sketch, Blocking, Sculpt, Refinement e cores. Eu acho muito legal essa imagem que você fez, porque a blocagem que você faz, ela tem elementos bem característicos do desenho, sabe? Tipo, de blocar um desenho com formas básicas, assim, sabe? E eu acho que é bem legal e bem instrutivo. E quanto tempo você parte... Qual a importância dessa etapa da blocagem pro modelo? E o que você resolve nessa etapa, em termos do modelo, assim? Bom, eu uso... Eu tento usar bolinhas. Ao invés de usar cubo, quadrado e cilindros, né? Eu uso só bolinhas. Isso me dá um pouco mais de liberdade pra movimentar e alterar, né? Cada musculatura. Nesse caso aqui, é um corpo humano. Então, isso aqui cai como uma luva. Você vê que tudo aqui são bolas distorcidas, né? Eu uso, basicamente, a minha blocagem é só as esferas e o move. E aí eu vou construindo os membros. A gente vê aí que, tipo, por exemplo, você vê que você tem, tipo, nessa parte, você tem a silhueta já super bem definida, né? Ah, isso aqui, essa parte de blocagem, esse método aqui eu acho que eu aperfeiçoei um pouco, pouco mais, depois que eu fiz o curso do Igor Cato. Eu lembro que eu tinha um pouco de receio ali no início a gente fazer a blocagem e tudo mais, porque eu ficava pensando na parte técnica. Se isso vai funcionar, se isso vai dar alguma zica depois na hora que eu for, sei lá, exportar ou se eu quiser colocar textura. Então, eu ficava com esse receio. E aí, quando ele veio pra cá, ele falou, ah, gente, imagina que é um desenho, sabe? Se você tem que riscar várias vezes, rabiscar um tempão. Porque essa é a parte mais importante, ao mesmo tempo ela é a mais livre. Que você pode experimentar e não ficar engessado ali, né, na parte, pensando lá na frente. Porque você tem que ficar detalhando ou qualquer coisa do gênero, né? É, e tentar colocar a carroça na frente dos bois, né? Ele falou, não, vai blocando, coloca as bolinhas, se preocupa primeiro com a silhueta, que é o mais importante, né? Pra diferenciar, acho que o diferencial do trabalho talvez esteja na silhueta, né? Porque eu vejo muito trabalho 3D, que ele tem um bom shader, ele tem cabelo, tem hair, tem tudo. Só que é um robô, né? Ele não tem expressão, ele não tem silhueta. Então, o que eu lembro que o Igor ficou martelando muito na minha cabeça. Ele falou, se preocupe mais com a silhueta. E solta, né? Esse lado artístico aí, você fica pensando se esse negócio vai dar alguma zica ou se vai dar certo lá na frente. E aí eu passei a... a blocar antes de qualquer coisa. Eu lembro que quando eu começava antes, eu ficava na cabeça, aí terminava a cabeça, aí eu partia pro pescoço e tudo mais. Era um trabalho meio maçante. Então, agora eu consigo blocar tudo de uma vez só e eu consigo ver o corpo do personagem, como ele vai ficar lá no final. Pra mim, esse é o método mais simples, assim. Sim, você acha que isso soltou bastante o seu processo? Sim, do que pegar uma esfera e dela ficar puxando um braço, uma perna, uma cabeça, sabe? Isso facilita bastante pra mim. É pessoal, né? Uma opinião pessoal. Sim, mas é bem interessante porque a gente vê que a sua blocagem... Às vezes você vê gente em modelo, você vê o cara não fechando também a blocagem e daí tentando esculpir em cima de um modelo mal blocado, né? E você vê... dá pra ver que você fecha a blocagem muito bem. Tá tudo ali já, né? Sim, sim. Aí o próximo passo, a partir disso, com as bolinhas, eu dou um Dynamesh e aí eu vou começar, por exemplo, no braço dele aqui, eu vou fazendo por partes. Eu primeiro começo no braço, resolvo os braços, depois a cabeça e o pescoço. Eu deixo pra juntar tudo bem no final mesmo. Eu tento deixar tudo bem aberto. Eu acho que isso é meio que uma mania que quem trabalha com publicidade tem, né? De nunca fechar as coisas porque o cliente, sei lá, seis e meia da tarde ele vai pedir alteração. Então você já fica naquele medo. Então eu deixo tudo separadinho, os membros pelo menos. Sei lá, depois eu posso querer mudar. Ah, é uma coisa interessante também. Eu tava pensando nesses dias que eu acho que facilita muito o trabalho de quem trabalha com quem lida com 3D. Deixar algumas base mesh prontas, sabe? Tipo, eu lembro que cada projeto tinha que fazer mão. Cada projeto tinha que fazer uma mão diferente. Isso era um saco, sabe? Porque é difícil. Tem que ter alguém só pra fazer mão. A mão, em Silas, já é um trabalhão. Quase o corpo todo, né? É, em Silas já é um trabalho muito grande. Então eu comecei a fazer alguns esboços, algumas blocadas de mãos e deixar guardadinha lá pra quando eu precisar. Ela já tá toda blocada e eu só preciso dar o dar na mesh e posicionar os dedos e tudo mais. Orelha, olhos, pés. Eu já tenho meio que um banco, digamos, né? Um banco de... De peças, né? Tipo, de partes do corpo. Isso ajuda bastante. Sim. Porque aí você pode se preocupar com... Com o design, né? Com a expressão. É, minha querida, uma... Isso é a facilidade que tem o 3D, né? Sim. Isso não existe no 2D. Você tem mãos guardadas pra usar numa ilustração. É. E o terror do ilustrador é mãos, né? Sim. De desenho, trabalho com isso. Mãos é o terror. E depois da escultura você vai... O que é o processo de refinamento pra você? Que tipo de formas? Porque ali você já definiu muita... Na escultura, no sculpt você definiu muita forma primária, secundária, né? Ali no refinamento, no que você foca? Bom, no refinamento, já que tá tudo junto, eu juntei tudo, né? No Dynamesh, eu pego um move gigantesco. Você pode perceber que na terceira imagem aqui, ele tá um pouco mais reto. Sim. Ele não tá tão inclinado como ele tá na quarta imagem. Se você olhar pras pernas dele aqui, ele tá bem mais curvado, esse quarto aqui. Ele tem uma linha de ação bem mais forte aí, né? E aí, essa é a parte final. Que eu pego o move e vou dissociando o corpo dele conforme... Eu achava mais interessante. Sim. Esse pra mim é o ajuste. É meio que a parte do gestual. Eu gosto dessas formas exageradas. Um corpo fazendo uma curvatura. Se você prestar atenção, quase todos os meus trabalhos têm algo do tipo. Então, eu vou inflando algumas partes. Você vê aqui que o braço dele, nessa terceira imagem, tá um pouco mais fino. Aqui eu exagerei um pouco mais. Ele tá um pouco mais esticado. O peito tá maior. Enfim. As pernas mudaram um pouquinho ali também, né? Sim, bastante. Bastante. É mais gestual. Então, o refinamento é mais gestual. Não é pelo, não é na escultura. É mais silhueta. Sim. Silhueta. Você vê que é uma diferença bem grande da terceira pra quarta. E o Fred Macri, como ficou? Vamos lá. Vamos ver ele. A maioria do pessoal já deve ter visto ele no Instagram. Mas, nesse modelo em si, qual foi a maior dificuldade que você teve? Tipo, em todo modelo você deve aprender uma paradinha, algo novo, né? Nesse modelo, qual foi a sua maior dificuldade no processo de desenvolvimento dele? Na verdade, eu gosto de me trabalhar com retas, formas geométricas. E a minha maior dificuldade que foi casar ele nesse ângulo aqui, em que ele formasse um L. Vocês percebem que tem um ângulo que ele, o ombro, a cabeça e aqui a perna, o braço, né? Ele gera esse L aqui. Então, esse aqui foi o maior desafio. E, assim, não tentar fazer... É um trabalho meio malandro, né? De que ele só funciona num ângulo. Então, a ideia era tentar fazer ele funcionar de todos os ângulos. Então, qualquer ângulo que você colocar ele, ele vai funcionar. Ele não tá só pra funcionar nesse ângulo aqui. Eu tentei modelar de uma forma que ele, de forma orgânica, funcione em todos os ângulos. Eu fiz aqui a perna, tá bem? É muito louco porque você vê um trabalho digestual, tipo, não só nele como um todo, mas também nas partes, sabe? Tipo, no tecido, no braço dele, com as linhas de ação e com o movimento em tudo, sabe? Não é, tipo, uma linha única, assim, mas não. Tipo, dentro do braço, as partes que vão se conectando. Sim, é um pouco do que eu carrego, que eu trouxe da minha pintura digital, né? Das minhas ilustrações que eu tenho. Pra quem acompanha o meu trabalho, eu trabalho muito com retas. Eu uso bastante. Então, eu não queria perder a identidade do meu trabalho 2D pro 3D. Isso era um grande receio que eu tinha no início. Sei lá, eu até fiz um perfil separado pra mim. Eu vou colocar só os 3Ds lá e vou continuar com o meu 2D aqui. Só que é difícil, né? Porque eu ia ficar dividido, eu ia dar atenção só pra um perfil. Eu queria juntar tudo e, sei lá, deu certo. A galera aceitou bem. Eu fiz até um post antes de começar a modelar. Eu falei, galera, eu só tô avisando que eu vou começar a estudar um pouco mais 3D e vocês vão ver mais esses troços por aqui. E a galera achou super legal e tá dando certo aí. Eu consegui mesclar o meu traço 2D com o 3D. E o quanto você acha, tipo... Por exemplo, agora que você fechou, a gente tem um modelo fechado. O quanto a modelagem influenciou a sua pintura, sabe? Em termos de percepção, de como você vê a forma aqui, isso mudou, de alguma maneira, o jeito que você vê a pintura? Não que não mudou. Não que mudou, mas como eu disse no episódio passado, né? Eu entrei no 3D pra aperfeiçoar minha percepção de iluminação, de luz e sombra. E de tanto ficar modelando essas cabecinhas e ficar mexendo em iluminação, isso já me dá uma certa facilidade quando eu volto pra trabalhar com o 2D. Porque eu dou aula, né? Então eu ainda tenho meus trabalhos em 2D, então eu continuo fazendo isso. E eu percebo que já dá uma certa facilidade na hora de resolver uma iluminação no rosto. É a prática, né? Quanto mais você ficar praticando e lidando com algo que você quer aprender, isso vai... Você vai assimilando e vai... Acaba resolvendo os problemas sem precisar de uma referência, sem precisar recorrer a uma fotografia, justamente porque o 3D ele facilita muito. Eu recomendo muito pra quem é ilustrador, pra quem trabalha com pintura digital, tenta fazer uma experiência com o 3D, porque, assim, é um caminho meio que sem volta, mas assim, eu garanto que você não vai... Não vai se arrepender, né? Ele te ajuda, enriquece muito o teu repertório como artista. Aí tem uma questão também, porque eu acho que é legal a gente levantar, porque a nossa indústria é super segmentada, né? Você, até então, era o cara que fazia 2D e, posteriormente, tem um cara que vai lá e vai resolver o 3D, sabe? E muita coisa, às vezes você vai olhando os artbooks da vida, sabe? Tipo, de filme, de filmes, de série, de animação, e você vê que muito se perde nesse processo, sabe? De tradução. E, olhando o seu modelo, você vê que muito pouco se perde. Na verdade, parece que o modelo, ele só cresce e só ganha mais dentro do processo de tradução pro 3D, assim, sabe? O que você acha que falta mais pras pessoas que estão no 3D e estão tentando traduzir esses conceitos, sabe? É observação, é, tipo, design... Porque você vê muita gente ainda falhando, não necessariamente falhando, mas não conseguindo traduzir da maneira certa esses designs, sabe? É o que você disse, fica muito tempo tentando resolver ele de todos os ângulos. Mas o que você geralmente vê como as maiores falhas na hora de fazer essa tradução e de converter esse modelo do 2D pro 3D, né? É, sobre isso, é... Ó, você percebe que aqui, pra eu fazer o sketch, como eu falei, né, eu gastei mais de uma hora. Eu realmente fico mais de uma hora procurando a imagem. Pra chegar nessas aqui, já tem um outro montão de imagens que eu separo e depois eu vou analisando qual que vai ser útil pra mim. Por quê? Porque eu não tenho a imagem do Freddie Mercury gravada na minha mente, então eu preciso de referência. Eu posso até tentar fazer sem uma referência, mas eu vou acabar pecando em alguns detalhes. Outro dia eu tava lendo uma matéria que era de um misturador que ele... Tava falando sobre esse lance de referência, de observação e tudo mais. E aí o cara é um ótimo misturador. E ele pegou uma tigresa, ele falou, ah, vou desenhar uma tigresa aqui. Não sei se era uma tigresa, uma pantera. Ele falou, eu vou tentar fazer... Eu vou fazer um teste. Eu vou desenhar primeiro a minha cabeça e depois eu vou usar uma referência. E ele foi lá e começou a desenhar. Ele mostra a imagem do primeiro... Primeiro... Ficou, perfeito. Você olha assim, você não encontra nenhum erro. E aí ele publicou lá e depois ele falou, agora eu vou fazer a pantera usando fotografia, referência e tudo mais. E aí quando ele termina e ele coloca os dois pra comparar, você vê erros grotescos que passou ali, a gente observou e não encontrou nenhum erro. Sim. Sei lá, alinhamento da orelha com os olhos, o focinho, o crânio, sabe? Então, a cabeça da gente engana bastante. A gente acha que aquilo é exatamente daquela maneira, mas aí quando você usa uma foto, você fala, não, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso ajustar. Então, eu acho que o que falta ou o que pode ajudar é a observação. Não é nada novo, né? Na verdade, quando a gente estuda ilustração, os professores batem muito nessa tecla. Usa referência, observa a natureza à tua volta, olha bastante livro, consome esse tipo de material. Sim. Porque é que nem um livro, né? Você só vai saber falar sobre esse livro se você lê ele várias vezes. Então, o que eu recomendo pra quem trabalha com 3D e com modelo, né? Ou não cria o seu próprio modelo, tem um pouco mais de... Dá um pouco mais de atenção à referência, sabe? Sim. Eu dou aula e vou falar aqui dos meus alunos. Eu coloco ali, eu separo as imagens pra eles porque eu percebo que eles não são tão familiarizados em ir na internet, gastar um tempinho pra pegar uma fotografia. Se eu quero desenhar um animal, eu vou lá e pego 10 fotografias do animal. Eles não têm esse hábito. Então, o que eu faço? Eu vou lá e eu mesmo separo, coloco uma pastinha pra eles e falo, ó, arruma tudinho aí e começa a criar. E aí, quando eu dou a minha volta, quando eu dou uma voltinha e volto lá na mesa, tá tudo minimizado. Eles estão fazendo sozinhos na cabeça. Ninguém faz uma diferença, né? Então, é meio que uma guerra isso. Mas é normal, né? Aquela história, né? Nunca confie na sua cabeça. É. Exatamente isso. Na memória, no caso, né? Que ela engana bastante. Então, pra quem trabalha com isso, eu recomendo ter mais cuidado e a observação, sabe? Olhar mais, usar mais referências. Não tem... Às vezes, eu acho que tem um certo preconceito aí. Tinha uma época que rolava esse lance, né? Que, ah, você... Até mesmo no meio do 2D, existe muito isso. O cara que é o mais fodão é o cara que desenha na cabeça dele. Só que... Quem é que é assim? É o Kim Joodi que é assim, né? É, exato. É um no mundo. O cara é um alienígena, mas todo mundo precisa de referência. Então, pra você não refazer, ter retrabalho, eu recomendo... E o quanto ele já desenhou pra chegar nisso, né? O quanto ele já desenhou referência. Eu acho que ele tem uma super habilidade. É. Porque eu acho que ele tem uma memória fotográfica. Porque eu já vi, ele começa do zero ali, umas coisas fora do... É absurdo, né? O trabalho dele. É muito doido mesmo. Mas acho que foi muito legal. Deu pra gente aprender bastante sobre o seu processo, sobre essa etapa de modelagem. E deu pra galera aprender bastante também, tipo, qual é o approaching certo, como abordar o modelo de início e como finalizar ele, sabe? Eu acho que aqui a gente deu várias dicas muito importantes sobre o processo. E assim, eu acho que pra esse vídeo, gente, a gente fica por aqui. No próximo, a gente vai falar da finalização e da luz. Então, se você gostou, curte, deixa o comentário, não esquece. Se inscreve aí. Vai lá no Instagram do Gabriel. Seja mais uma das 300 mil pessoas que segue ele. Saca? Vai lá. É isso, gente. Se você gostou, curtam, comenta. Vai lá no Face, compartilha no grupo de WhatsApp da sua avó. Tá? É isso, gente. Fechou? A gente se vê na próxima. Até mais. Falou.